Música Inaugurado em 1976, o Centro de Convenções de Teresina já foi palco dos maiores eventos realizados na cidade. Com uma área aproximadamente de 1.200 metros quadrados, o centro tinha um auditório para 700 pessoas. Um local grandioso para uma população que na época de sua construção era de aproximadamente 250 mil habitantes. As obras que começaram em 2008 estão paradas desde 2010, devido a problemas com a empresa contratada, com a estrutura do lugar e vários outros fatores. De complexo cultural e de negócios, o Centro de Convenções passou a ser um grande elefante branco, encravado entre as sedes dos poderes executivos e judiciário. O espaço foi alvo de críticas nos últimos anos, pelos investimentos que foram feitos e que não geraram resultados esperados. Ao todo, mais de 5 milhões já foram gastos e o prédio ainda está em ruínas. Para recuperar os danos causados pelo tempo de inércia, serão gastos outros 2 milhões e 600 mil reais. Nós tivemos acesso exclusivo à parte interna das obras e você vai entender a partir de agora o porquê da demora da entrega desta obra tão importante para a capital do Estado. Em meio às ruínas do Centro de Convenções aqui de Teresina, o Tribunal de Contas da União praticamente embargou a obra. Sob suspeita de irregularidade, suspeita de superfaturamento. Por conta disso, 5 anos se passaram e a obra ficou parada. Com isso, os investimentos não foram garantidos para essa continuidade. O que nós vamos saber hoje é se essa situação continua ou se as obras de fato foram retomadas e, acima de tudo, tem prazo para a conclusão. O novo projeto será aquém do que se esperava, mas já é um avanço importante. O auditório maior vai para 1.100 lugares com balcão e a cidade ganha mais um cimiteatro. Esse local onde estou agora é o antigo palco do auditório, onde já aconteceram inúmeros eventos e comemorações. Inclusive, foi aqui onde eu recebi o meu diploma de jornalista. Quando concluído, o velho Centro de Convenções terá consumido algo em torno de 30 milhões de reais. Até o momento, apenas 35% da obra foi executado. As salas auxiliares ganham maior capacidade e os pavilhões de exposição e eventos, juntos, vão para 2.700 metros quadrados. Um dos principais simbolismos do Centro de Convenções e que está marcado até hoje é o painel de Nonato Oliveira, de 1976. Esse painel resiste ao tempo, ao sol e à chuva aqui no Centro de Convenções. Qual é a grande polêmica? Diante das reformas que se iniciaram e não terminaram e de outras reformas que possam vir para a conclusão do Centro de Convenções, o artista e boa parte da sociedade perguntam o que vai ser feito desse painel. O painel que está começando a se deteriorar está pichado, tem uma parte que está quebrada. De que forma o governo do Estado vai atuar para preservar este painel, que é uma marca registrada do Centro de Convenções de Terezina. Parece que as coisas estão melhorando aqui no Centro de Convenções. Desde março, as obras foram retomadas por uma empresa aqui da capital Terezina. É bem verdade que de forma tímida, mas tudo vai depender do recurso disponível do governo do Estado para que a obra possa ser tomada e finalizada de uma vez por todas. Aqui está o responsável pela obra, o senhor Reginaldo Leão. Senhor Reginaldo, as obras foram retomadas em março. Em que ritmo? Já foram tomadas num ritmo não muito acelerado por causa da complexidade da obra. A obra teve que ser reforçada, cada pilhado desse que vocês estão vendo. Por quê? Porque a concepção do projeto mudou. Passou para ser estacionamento, tanto o primeiro pavimento como o segundo. O que seria aqui? No projeto inicial seria o quê esse espaço? Aqui seria salas para eventos. Ah, então mudou, agora vai ser estacionamento. Vai ser estacionamento. Aqui é onde nós estamos. Exatamente. Então, como era o reforço da estrutura começando de baixo, nós tivemos que fazer alternado, coluna por coluna, cavando, reforçando a sapata embaixo e levando esses pilares até a parte superior. Então, agora que nós começamos a abrir mais campo de trabalho, como por exemplo, o reboco já foi feito na parte superior e estamos agora confeccionando a cobertura. A empresa do senhor está com quantos homens aqui hoje? Nós estamos na obra com aproximadamente 50 homens. E a expectativa do senhor é entregar essa obra quando? A expectativa é o prazo de dois anos que vai acontecer provavelmente no final do próximo ano. Agora, tudo isso, evidentemente, depende das etapas a serem cumpridas e do repasso do governo do estado. Com certeza. Mas o que a gente, as informações que tem é que o governo já tem esse dinheiro em caixa, assegurado, para que a gente conclua essa obra no menor tempo possível. Tá bom, senhor Reginaldo. Obrigado, boa sorte para o senhor e para os seus homens aí. O que a gente espera só é isso. É só que o centro de convenções possa finalmente ser concluído, pois desde 2008 que as atividades dele foram suspensas, nada é realizado aqui, tudo estava abandonado. A obra foi retomada a pequenos passos, mas a gente confia, acredita, porque a capital Terezinha precisa de um centro de convenções, uma vez que ela se notabiliza por ser uma capital de turismo de negócios. No Piauí, nós temos várias cidades com vários pontos turísticos. Aqui na capital Terezinha, o nosso turismo é turismo de negócios. Se não há um centro de convenções, é impossível que isso aconteça. Terezinha. Terezinha.